Pois é, meus amigos, vocês lembram da nossa querida Leônidas feminista, né? A Sarah Winter, que junta ali os seus 18, 19, meia dúzia lá de Brasília pra fazer a RU. 300 do Brasil! A RU! A RU! A RU! E juntar as tias véia do Twitter pra perguntar, e Leônidas, essa batalha aí é quanto a quantos? Pois é, hoje os persas resolveram contra-atacar, não foi Xerxes, mas foi o Alexandre de Moraes. O fato é que aquele aeroporto de mosquito cuidou de tudo sozinho. É, com pedido de prisão, não sei se preventiva ou temporária, né? Acho que ainda não saiu oficialmente o fundamento do pedido de prisão, mas certamente é um pedido de prisão provisória, né? Aquele que passa um determinado tempo e depois ela já pode ir embora, já pode sair. Porém, vocês que acompanham o canal, que acompanham o meu Twitter, já sabem que eu já venho falando há algum tempo, né? Que fazer ali acampamento em área de segurança nacional, né? Em que levar a tocha ali pra frente do Supremo Tribunal Federal, com palavras de ameaça, era pedir pra ser preso, era pedir pra tomar uma provisória na cara. E, bom, conseguiu, tomou a provisória na cara. Não foi no âmbito daquele inquérito inconstitucional e ilegal das fake news. Esse é outro inquérito que é conduzido pela Procuradoria Geral da República, pelo Ministério Público, então absolutamente legal, né? Então, inclusive, quem pediu a prisão da Sarah Winter e dos outros cinco militantes ali, bolsonaristas, não foi o Alexandre de Moraes, né? Foi a Procuradoria Geral da República, como manda a lei. Quem conduz essa investigação é a Polícia Federal, como manda a lei. Não é no âmbito de um inquérito diferente. Também é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Mas esse seguindo todo o procedimento da lei, então não tem aquela desculpinha de ah, estou sendo perseguido, ah, é ditadura, ah, não pode fazer nada, não sei o que. Enquadraram ela na Lei de Segurança Nacional, né? Segundo aí um levantamento de uma apuração do antagonista, o que faz muito sentido. Porque, de fato, a conduta dela se enquadra ali em vários tipos ali, vários artigos da Lei de Segurança Nacional. Aliás, eu até esqueci de, antes de continuar comentando, né? Pedir pra você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e clicar no sininho. Já me empolguei aqui no comentário, mas muito bem, né? É isso, é uma prisão que eu não tenho como dizer se é legal ou é ilegal de pronto, porque ainda não tem um fundamento, né? Mas tem tudo pra ser legal, né? Foi pedido pela PGR, ela se enquadra na Lei de Segurança Nacional. Se a PGR juntou ali os requisitos pra uma prisão temporária ou pra uma prisão preventiva, né? A prisão temporária, né? É aquela que, salvo engano, aí meus queridos professores de direito me corrijam, se eu estiver errado, mas é aquela em que você tem um prazo determinado, né? Acho que é até três dias, né? Ou três dias em que a pessoa precisa ficar presa, né? O editor confirme isso, porque pra eu não disseminar desinformação aqui, mas a temporária é por prazo determinado. E a preventiva é aquela que é provisória também, assim como a temporária, ou seja, ela não é definitiva, né? Não é cumprimento de pena, ela tem um prazo ali pra acabar, mas é um prazo indeterminado, né? A preventiva é aquela que você manda prender caso tenha um risco de fuga, ou de destruição de prova, ou de risco à ordem pública. Aí você prende indefinidamente e fica preso lá, né? Como, aliás, até hoje o Sérgio Cabral, né? Às vezes o pessoal fala, amor, o Sérgio Cabral tá cumprindo pena, né? Não, a sentença dele ainda não transitou em julgado, ele só tá preso até agora porque a prisão dele é preventiva. Eduardo Cunha é a mesma coisa, né? Não transitou em julgado a sentença dele. Só tá cumprindo pena, só tá cumprindo pena não, só tá preso porque a prisão dele é preventiva. Pô, mas tem como ficar preso preventivamente tanto tempo? É, realmente é um abuso do nosso judiciário. O correto é o cara ser condenado e ser preso e começar a cumprir pena, né? Não ficar preventivamente, que a preventiva não é pra cumprir pena. É uma distorção do nosso sistema, mas é uma distorção porque que ela existe, né? Muito porque o nosso sistema processual penal é muito moroso, o nosso judiciário é muito lento. A gente tem juízes, infelizmente, muito caros, mas que não produzem o suficiente pra condenar rapidamente as pessoas que precisam ser condenadas e absolver rapidamente as pessoas que precisam ser absolvidas. E a gente teve também, claro, aquela decisão muito criticada por nós, por mim, enquanto deputado federal, coordenador da MBL, pelo próprio MBL, da prisão em segunda instância, né? Que nós lutamos ali pra reverter na Câmara. Acredito que deva ser revertida, sim, a decisão do Supremo na Câmara, assim que passar a pandemia. Mas essa distorção no sistema é o seguinte, né? Precisava de um meio pra manter bandido que claramente é bandido preso, né? Que você já tem todas as provas, etc. Que só não transitou em julgado por uma questão burocrática, processual, né? Não é que, ah, tem alguma dúvida na defesa e tal, o juiz já tem certeza que cometeu o crime. Até o advogado de defesa já tem certeza que o cara cometeu o crime. Mas, né, você aproveita ali e tá na função de advogado. O advogado tá aí? Ah, mas o advogado é a canalha que usa instrumentos pra manter o cara solto e tal. O advogado é o profissional que tá lá pra exercer a lei, seja pra acusar alguém, né? No caso do procurador ou do promotor, que ele não deixa de ser um advogado. E no caso de um defensor público ou do advogado geral da União ou de um advogado criminalista, por exemplo, ele tá lá pra utilizar os instrumentos a favor do seu cliente, todos os instrumentos que estejam à sua disposição, né? Se o instrumento é ficar enrolando pro cliente não ser preso, é o papel do advogado ir lá utilizar os instrumentos pro cara não ser preso, né? É a função dele, a profissão dele, né? Eu acho errado também quem condena advogado criminalista simplesmente por exercer a própria profissão. A profissão do cara é exercer o direito de defesa, garantir o direito de defesa de todo cidadão inocente e ocupado. E quando o cara é culpado, às vezes até se abre pro advogado e fala, sou culpado mesmo? O advogado fala, não, a melhor maneira pra você que é culpado é a gente enrolar esse processo o máximo possível e tentar o tal instrumento pra enrolar. Beleza, beleza, o cara vai lá e enrola, é a profissão dele, faz parte, tá cumprindo o papel dele, né? A culpa não é dele, a culpa é do... parece um negócio meio socialista, meio socialista não, meio russoniano, né? Mas a culpa não é do advogado, a culpa é do sistema, né? Que abre brechas pra que ele aja de acordo com os incentivos e, bem-vindos ao livre mercado, na democracia, no capitalismo, ela é movida a incentivos. Muito bem. Eu falei tudo isso por quê? Na verdade foi só um grande aparte ali pra fazer uma crítica ao nosso sistema e dizer por que que o pessoal tá impreventiva, em comparação com o Lula, né? Por que que o Lula saiu depois daquela decisão do Supremo de não poder prender a partir de prisão em segunda instância, né? Porque ele não foi preso preventivamente, né? Ele foi preso pra cumprir pena mesmo, né? Ele não foi preso porque tava destruindo prova, porque tinha risco de fugir ou pra manutenção da ordem pública. Ele foi preso porque foi condenado, né? Diferente do Eduardo Cunha e do Sérgio Cabral, que ainda não haviam sido condenados, então foram presos preventivamente. Muito bem, é o caso da Sarah Winter, né? Tá aí, pediu, recebeu e agora muito provavelmente vai continuar rolando esse inquérito e ela deve ser condenada. E aí sim, começar a cumprir pena mesmo. E aí não tem o que reclamar de ditadura, de perseguição do Supremo. É a lei sendo aplicada na sua melhor forma, né? É a lei de segurança nacional, ponto final. Da mesma maneira que isso se aplica pra Sarah Winter, se aplica pra um black bloc que tenta explodir um coquetel molotov além do Supremo Tribunal Federal ou faz um acampamento em área de segurança nacional, ameaçando membros, né? E a lei de segurança nacional, ela não protege só os poderes em si, né? Ela protege a pessoa física do Presidente da República, a pessoa física do Presidente do Supremo e a pessoa física do Presidente do Congresso Nacional, né? Então, ela tem uma... Você ameaça, né? Essas três figuras, você não tá ameaçando uma pessoa comum, você tá incorrendo numa pena maior. Muito bem. Tem essa notícia, tem outra notícia também de que vazou, né? Que o Weintraub vai ser demitido. E os ministros do Supremo já estão aguardando o Weintraub ser demitido e já tem a expectativa de que ele, sem foro privilegiado, seja preso em razão daquela reunião ministerial, né? Ou seja, um dos ministros que eram mais pomposos, mais lacradores, além do Bolsonaro, né? Que vivia xingando o MBL, ele chamando de bumbum guloso e não sei o quê, e promovendo a ucranização e fechar o Supremo, não sei o quê. Prender aqueles vagabundos do Supremo, na verdade, vão prender aquele vagabundo do ministro da Educação, que vai ser demitido, né? Bolsonaro já deu o Ministério da Educação pro Centrão, só falta oficializar o ministro, mas todos os cargos aqui... Isso tá no Diário Oficial já, todos os cargos de segundo, terceiro escalão já, não é o Weintraub que manda, basicamente ele só tá lá. E vai oficializar isso, vamos ver, muito provavelmente, né? O Ministério da Educação deve ficar com o PP, né? Que já tá comandando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, o Weintraub demitido e preso, né? Pois é, meus coleguinhas, notícia bombástica ali. Claro que não vai ser agora, né? Demora aí alguns meses pra até ele ser demitido e tal. Aí a imprensa fala que ele vai ser demitido. Aí o Bolsonaro fala que não é, que é fake news. Ele segura um pouco o Weintraub no cargo, no final acaba demitindo de qualquer jeito. Aí você tem o processo que já foi movido contra o Weintraub. Vai continuar correndo na justiça, né? Não é porque ele deixou de ser ministro que o processo para de correr. Continua ali na justiça, corre na justiça. Ou tem uma... ou arranja alguma razão ali de preventiva, de temporária. Ou ele é condenado mesmo e tem um cumprimento de pena. Enfim, é isso aí, meus coleguinhas. Mas péssimo dia ali pro pasto bolsonarista. E aliás, uma última notícia pra finalizar, tava até esquecendo de comentar. O Bolsonaro já tá pistola com o pastinho ali, com o cercadinho, com o chiqueirinho bolsonarista, né? E está cogitando seriamente, né? Também outra notícia aí que vazou na imprensa. Tá cogitando acabar com o cercadinho ali. Muito provavelmente também muito impactado pelo episódio da Cris Bernard. Que foi lá enfrentar ele ali no cercadinho. Ele ficou claramente incomodado. Ficou falando disso o dia todo. E em outros dias também ficou comentando isso. E os filhos do presidente, a militância do presidente também comentando. Foi muito bem incomodadíssimo, né? Não só com esse episódio, né? Da Cris Bernard, mas também com os malucos que vão lá encher o saco dele. Que ele quer fingir que quer ouvir, que é atencioso e tal. Mas ele sabe que é um bando de maluco. E ele só tá ouvindo por obrigação. Ele tá ficando de saco cheio e quer parar de escutar. Então, estamos prestes ali a comemorar o fim do cercadinho de Jair Bolsonaro. É isso aí. Dia triste para o gado bolsonarista.